Para a polícia, Francisco Carvalho Silva disse que matou a namorada porque descobriu que ela estava se relacionando com outro homem. Ele, suspeitando de traição, durante uma discussão, termina desferindo essa facada nas costas que veio a levar a Magna a óbito. Durante essa discussão, ou durante a justificativa, que ele imagina que seja, mas no caso a motivação para a prática do crime, ele disse que mantinha a vítima, que pagava aluguel e que se achava no direito por isso de tirar a vida dela, de ceifar a vida dela, porque imaginava que ela estava traindo. O feminicídio aconteceu no dia 12 de abril deste ano. Francisco matou a facadas Magna Ferreira da Silva Souza, após uma briga na casa da vítima, no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. O corpo foi encontrado três dias após a morte da mulher. Não foi fácil chegar até Francisco, que é mais conhecido como Barradas. Logo após o crime contra Magna, ele ficou dois dias escondido em um matagal. Depois voltou para a sociedade e usava o nome falso. Era Paulo. Além disso, só usava o telefone celular do sobrinho. Após um mês e meio de investigação, a polícia civil conseguiu encontrar o principal suspeito pela morte de Magna, aqui na Avenida Gil Martins, na zona sul de Teresina. Ele estava no horário de almoço do trabalho, quando foi surpreendido pelos policiais civis. A gente não tinha o nome e nada a respeito da vida do Francisco. A gente conseguiu levantar a fisionomia dele através de uma amiga da vítima. E a partir dessa fisionomia, a gente conseguiu identificá-lo também através da vizinhança, pela aparência, que foi feito o retrato falado. E conseguimos um número de telefone, também com muita dificuldade, e através dele a gente conseguiu os dados cadastrais que levavam a um parente do Francisco. A prisão foi simples, ele não esboçou reação. Acho que até se surpreendeu um pouco, porque ele relatou durante o interrogatório que os dois primeiros dias após a prática do ato, ele se escondeu no mato com medo de ser localizado. E logo depois ele voltou à rotina. Então eu acho que ele imaginava que ele nunca mais ia ser localizado, que ele jamais seria identificado. Após detalhar o crime, Francisco foi recolhido para uma cela da Polinter e aguarda uma vaga no sistema prisional.